Mas e aí, como foi que surgiu já o projeto Bill do Piseiro? A partir de quando? Bill do Piseiro ainda fazia as resenhas, né, como guia esquema. Aí começou a rolar o negócio de pisadinha. Tinha barões que a galera fala que levou, e realmente levou pro Brasil inteiro, mas... Eu escutei só aquela... Qual é? Mas nunca gostei desse tipo de música. Desse tipo de tema, de música, tá entendendo? Não sei, mas que negócio... É, mas é... As putarias mesmo do brega funk, do batidão, as resenhas. Aí, tipo, eu vi assim... Vi todo mundo tocando e beleza, é isso. Só que depois, mano, quando eu vi o antes, eu vi da pisadinha e disse... Mano, aí é foda. Só o agressivo da época tava estourado. Mano, não. Foi essa aí, não? É... Caramba, qual foi a primeira música que eu vi deles? Foi... Caramba, mano. Tinha uma que era de, se eu não me engano, era da Turma da Bregadeira, a música. Ela senta, senta, é com esse solinho, a novinha não aguenta, a novinha senta, senta. Já ouviu essa? Eu já ouvi mais ou menos assim. Pronto. E tinha uma que é do Vitor Meire, olha ela, olha ela. Aí, mano, esse caramba é massa demais, o som desses caras. É diferente. Gravisão e a gravação, tipo, como se fosse analógica, né? Que ela, tipo assim, é o estilo dele, e ele grava até hoje daquele jeito. Tanto que, tipo assim, uma vez ele gravou o CD de estudo e a galera estranhou, não sei se tu lembra. Eu lembro. Porque, mano, é muito massa daquele jeito lá. É uma balada. Pum, 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 gravisão que arromba tudo, mano. Mas o cara é só um bonzinho, né? E a percussão, né, Alex, aquela percussão ao vivo, é massa demais. Aí, mano, é depois que veio o solinho, né, o agressivo. Lembrei agora, a primeira música que eu ouvi de antes e o velho da pisadinha é aquela... Não sei se é do Dodô Pressão, mano. A novinha tarada, novinha mavada, ela faz o taca-taca com o seu vôo granada. Aí aquela sanfona no teclado e diz, caramba, que pisadinha do caramba é essa? Ah, mas você, Edu, eu acho que o show daqueles caras deve ser um... Eu já fui, já fui um... Já fui... Ah, mano, a gente já se bateu nos três shows, já. E já fui lá na casa dele, ó, do Anderson, do velho da pisadinha, comendo uns peixes lá, tomando umas cachaça doida. Resenha. Tô até devendo a visita lá de novo. Não sei quando é que eu vou conseguir ir. Aí, pronto, aí, voltando, porque a gente abriu um parênteses no tamanho do Brasil, né? Foi. Aí, eu tinha o projeto Gui Esquema, aí eu vi lá o Anderson Barão e tal, mas... De boa. Tinha muito aquela sonoridade. É. Aí eu ouvi o Anderson, aí eu achei massa, mano. Aí peguei e disse, não, vou fazer uma resenha aqui de... Uma pisadinha e tal. Aí, aí tinha um amigo meu de jeitozinho, que ele até, infelizmente, chegou a falecer, sofreu um acidente. De modo que ele é divulgador, é gravador, tá entendendo, lá de Santa Rita, lá na Paraíba. Aí, eu disse, caramba, Toninho, se liga aí, esse CD que eu fiz, aí ele... Rapaz, ficou massa. Bota Esquema da Pisadinha. Porque ele quis esquema, só que era só, tipo assim, uma coisa paralela, tá entendendo? E, tipo, eu não tinha como... Eu tava focado, né? Eu queria muito que desse certo o projeto de esquema, não tinha como desfocar. Aí, eu peguei e fiz, mano. E algumas galeras começaram a ouvir. Mas eu só ignorei. Aí, depois, eu tive a ideia de... De... Criar um personagem, porque já tinha isso no universo da rochadeira, né? Eu disse, mano, eu não posso... Eu posso ficar aqui, guia esquema, e posso criar um personagem e fazer um CD de piseiro. Ok, deixa eu só uma palavra. Nessa época, a gente já assistia, ó, Tony do Canabrava. Tony do Canabrava. Aí, veio, acho que... Turma do Cangaceiro. Turma do Cangaceiro. Tinha mais, mano, porque foge da cabeça. É... Rei Coxinha. Tinha tanta banda de personagem. Mano, é, muito, muito, muito. O Cacique. É, tinha muitos tantos caras que faziam personagem. É. Rei da Cacimbinha também. É, eu rei da Cacimbinha. Aí, eu disse, não, no personagem, então, vai dar certo aqui. Porque eu... Fica as duas bandas. E... Aí, eu peguei... A ideia inicial que eu tinha pra fazer era pegar aqueles pontinhos de funk. Você sabe que a maioria não tem solo, né? Você pega um sample, remixa ele e faz um ponto. Que é o que os caras chamam de ponto. Aí, o diferencial que eu queria fazer é esse. Pra não ter solo de teclado na pisadinha. Só que acabou que eu peguei e fiz o que a galera do Brega Funk tava fazendo. Peguei uma capela e joguei lá. Eu pesquisei. Fui no... No YouTube. É, fui no YouTube. Fui no YouTube e pesquisei, né? Funk... 2000... Cara, eu nem lembro. 2019. Pra ver, né? As mais tocadas. Aí, apareceu um canal lá e a música vem me satisfazer. Eu disse, caramba, bacana. Aí, catei a voz e... A virada, aí eu fui criar um ritmo zero. Pra não parecer com o ritmo de ninguém. Na verdade, eu ia fazer igual o do Anderson. Só que aí eu peguei a nova virada que eu fui fazer e não consegui copiar. E aí, acabou que deu certo. Ela disse, não consegui copiar a virada, sabe de uma coisa? Aí, fiz outra virada. Aí, fiz aquela, aquele break. Que ninguém, não existia em lugar nenhum, aquele break. Aí, disse, mano, sabe de uma coisa? Eu vou mudar as viradas todinhas. Aí, pronto. Criei essa virada do zero. A virada inicial, que é clássica que quase todas as músicas têm. É a virada do pressão. Aí, adaptei o piseiro. E aquela que faz... É uma virada de arrocha, tá ligado? Eu sei. Aí, botei. Essa virada do arrocha, ela é nova, se não me engano. Foi até... Nossa, eu esqueci o nome do cara agora que eu vi ele postando esse dia. Mas, continue. Que ele criou essa viradazinha aí. Porque tinha essa e tinha aquela do DV que fazia. É, é o cah, é o cah, é o cah. É o cah, 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 é o cah. Eu vi ele postando esse dia no Instagram. Ele falou que ele criou essa batida aí. Aí, tem essa revê. É bem moderno naquela época. Aí, eu... E sim. E o... Tom de Canabrava usava uma parecida. Só que era com aqueles tons eletrônicos, né? É. Aí, eu fiz com o tom do Barões. Do kit do Barões. Aí, joguei lá a capela. E... Disse, caramba, ficou diferente esse som, né? E o intuito era... Tá gravando aí, né? Tá gravando, que eu tô com medo que... Aí, o intuito era... Essa música vai estourar. Essa é a música do Carnaval. Eu disse, tá ficando... É doido, mano. Não vai ser. Vamos ver aí. Vamos botar um dinheiro aí no Instagram. E vamos... Botar o CD no sua música. Eu disse, rapaz, você tá dizendo? Então, beleza. Porque eu não botava fé. Eu sei o Samuel, né? Eu não botava fé. Quem botava fé foi ele. Eu só fiz o tramo. Ah, era interessante isso, velho. Isso tá bom. Então, se você tá dizendo, então faz. Aí, a gente pegou... Aí, gravou um vídeo no estúdio. Aquele primeiro vídeo. Eu com a camisa de xadrez e a garrafa de cachaça. Aí, botou, acho que foi... Cem reais lá no... No Instagram. No Instagram. Aí, começou a aparecer, gente. Choveu e subiu as visualizações do YouTube. E isso foi bom, porque foi logo no início. Quando o Piseiro tá estourando logo, velho. Então, a galera... Ó, tinha... O Barões, que era nível nacional já. E o... Eu digo assim, até uma coisa engraçada que eu falo. É... Pisadinha é da Bahia. Piseiro é Ceará, Paraíba, Pernambuco. Tá entendendo? Eu sei como é que é. Aí... Aí, pronto. Tinha o Anderson. Anderson. Antes, o velho da Pisadinha. Zé Vaqueiro. Os dois Zé Vaqueiro, né? Que é... Mas naquela época, ali, eles não cantavam a Piseiro ainda, não. Mano, era bem diferente, né? Porque, tipo... Era batida de teclado. Mas aí, já usava a banda, né? Tinha sanfona. Era sanfona mesmo. Baixa, guitarra. Ao som era meio diferente. Pra linha romântica deles, dava certo, né? Mas Piseirão... Vê se refrescar. Acho que só tinha o Anderson, né? É porque se você for olhar o Piseirão, tipo, que tu canta, que o Anderson vai dar a Pisadinha, canta. É muito diferente de tudo, né? É. É aquela... O negócio é levado mesmo. Eu acho que só tinha... Daquela linha, mano. Só tinha o Anderson mesmo, velho. É. Só tinha. Só tinha o Anderson. Aí... Pronto. Ele ficou o Piseirão, o Raiz, que ele já fazia. E eu peguei e trouxe a outra vertente, né? Que a galera começou a chamar de Piseirão Funk. Aí, voltando lá... Aí, que a galera... Devido ao impulsionamento lá no Instagram, a galera começou a aparecer seguidor visualização no vídeo lá no YouTube. Aí, o Samuel disse... Mano, tem que fazer CD logo. Aí... Eu disse... Caramba, então vamos fazer. Peguei... Só tinha três músicas. Era a do Vapo Vapo. Aquela... Ai, Galega, assim você me mata. Vai movimentando a bunda, fazendo o agacho. E tinha outra que eu não lembro qual era. Aí disse... Vamos montar um repertório aqui. E foi. Aí, saí pegando umas que já estavam tocando. Peguei aquela do... Senta com a Xereca, né? Que era do Roberto Sensação. Aí, peguei e pronto. Deu treze músicas. Aí, lançou o CD, velho. E aí, foi embora. Eu me lembro que tu lançou o CD, mas que não deu quinze dias. Ela tava estourada demais, velho. Foi louco quando a pisadinha tava reacendendo, digamos, a passagem novamente. E as pessoas estavam procurando que ritmo é esse. Que a galera não... É, tipo assim, não tinha... Não tinha tanta artista, né, mano? Como tem hoje. Exatamente. Foi loucura. E aí, a galera tava procurando bastante. Foi quando tu surgiu com aquele CD e... Estourou demais, velho. Foi embora.